Olha lá, olha lá, tá vendo só? As vedas de ignição estão prontas, olha aqui, a correia dentada está perfeita, eu não consigo entender realmente, Doroteia, porque antes, antes, você tinha coragem de dirigir o carro. Mas, eu não tenho coragem agora. Por quê? Por quê? Porque a coragem sumiu. Ela sumiu, desapareceu, subiu completamente, não está por aí, não, não está aí embaixo? Ela sumiu! Será que a sua coragem não está por aqui, senhora? Ela desapareceu, ela... Coragem não é alguma coisa que se suma assim, Doroteia? Escafeteou-se completamente. Tá, então dá uma olhada aqui embaixo de você, vê se está aí, não está aí embaixo, aqui, não está aqui, vem aqui dentro, está aqui dentro. Não, então põe a mãozinha aqui no volante, isso, agora, Doroteia, agora, acelera! Doroteia, não, eu não tenho coragem! Doroteia, segura um pouquinho aí, para com esse choro, olha aqui, eu vou falar uma coisa muito séria com você, se você não tomar coragem de dirigir esse carro de novo, eu, eu, eu nunca mais estou carona até a sua aula de balé, pronto! Você não teria coragem. Ah, não, pois experimente, tenta, experimenta! Ah, é? É, é? Quando eu pegue, então, eu vou dirigir o carro, se você fizer alguma coisa que você também não tem coragem. E, e alguma coisa que... Que bobagem, como é que... Eu, pessoalmente, você sabe, eu não tenho medo de nada. Ah, não? Não. Nem de fantasma? Não, nem de fant... Fantasma? Quem falou que eu, que eu tenho medo de fantasma? Meu irmão, eu vou dirigir este carro, se você trouxer o lençol de um fantasma. Eu trouxe... Claro, tranquilo, eu trago, combinado. Ok, então, tá combinado. Tá, combinado. Então, boa sorte, meu irmão. Você também. É, até amanhã, aqui no mesmo lugar, tá bom? Tá, você... Legal, eu vou fazer a lição de casa. Tá, vai. Droteia? Oi? Lição de casa é a sua mochila falar, não é? Lá, 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 é assim que tá... Ó, ó, ó pra você, ó. Quero ver, hein? Quero ver você aqui, hein? Caramba, cabeloletas. Pegar o lençol de um fantasma? Que ideia de jiripo da Doroteia, não é? Fantasma. Lençol do fantasma. Eita! Meia noite! Essa é a hora em que os fantasmas aparecem. Tomara que não apareça nenhum hoje, não é? Tomara. Nenhum por aqui, nenhum por aqui. Nenhum por aí também. Bom, eu já fiz minha parte, né? Até meio na hora. Não veio ninguém. Eu vou indo nessa, é melhor. Disse isso. Volta! Sai, 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 não! Não! Que brincadeira mais sem graça, Doroteia? Quem... Quem cairia numa brincadeira como essa? Ah, você! Você precisa lá ter visto a sua cara. Pois eu quero ver, Doroteia. É a sua cara amanhã, quando a senhorita tiver que dirigir o carro. Dirigir o carro, é? É. Porque a minha parte do desafio, eu fiz. Agora falta a sua. Tem graça nenhuma. Eu quero ver. Vou ter que ir. Ai, que medo, Doroteia. Pipe. Olha aqui. Ai, que... Eu quero ver a mãe, Diego. Ai, ai, só você mesmo. Ah, Doroteia, essa brincadeira já foi, né? Já foi, já foi. Ai, olha. Eu tô com medo. Eu tô com medo dela. Ai, que medo que eu tosto. Doroteia, vai, 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 sente. Senta aqui, tá? Vem devagarzinho, senta aqui. Bonitinha, assim. Isso. E agora, fica tomando coragem pra amanhã. Ah! Ah! Essa é boa! Quero ver, Dirigir. E quero... Ai, ai, tá... Ai, tá... Olha, agora, coragem, Doroteia. Coragem! Tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo em ordem. Você atrinou tudo. Agora o que falta é coragem. Coragem! Ok! Agora... Vai, Doroteia, vai! Não, é um... E eu... Ah! Consegui! Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu, Doroteia! Ah, vai! Vai! Coragem quando uma pessoa tem... As pessoas conseguem, tipo... Coragem quando você não tem medo de alguma coisa. Quando uma pessoa tem medo de uma coisa e daí ela faz. Por exemplo, quando uma floresta é bem perigosa e a pessoa é corajosa, ela entra. Mais ou menos. Eu sou muito corajoso de entrar num lugar escuro com uma montanha. Meu irmão é muito corajoso porque ele... Porque uma vez ele me salvou de um lugar que era muito perigoso. Por exemplo, minha mãe já teve medo de lagartilha e aí ele já foi naça do outro. Eu sou o cara, né? Uma irmã é um herói pra mim. Eu sou corajoso porque eu não tenho medo de monstro. E também porque monstro não existe. Deixa eu pensar. Um dia eu assisti um filme de terror. Eu não tenho medo quase de nada, entendeu? Eu fiquei pensando nessa coisa. Ela tem medo de fazer essa coisa, mas ela vai lá e enfrenta. Muito bem, é de barato. Eu não tenho coragem. Eu não sou muito corajoso quando... Eu fico tudo escuro e sem luz. Quando tá fazendo mal pra minha família, pros meus animais. O Batman é o meu super-herói preferido. O hospital médico. Meu pai é meio herói. Sou corajosa porque eu tenho muita coragem quando eu vou num brinquedo que é mais de adulto. Quando eu tenho medo, tipo, eu enfrento esse medo. Quando eu tô sem coragem, eu chamo meu pai e minha mãe. Mamãe! Papai!